O Casarão JK, um marco político na tríplice fronteira. A poucos metros da Ponte Internacional da Amizade, descansa incógnito na margem paraguaia do rio Paraná, o Casarão JK. Disfarçado entre árvores, ele possui uma característica arquitetônica única. O telhado com as iniciais do presidente brasileiro Juscelino Kubitschek. Construída em 1965, a residência foi um presente da construtora brasileira Sotege ao presidente JK. Ela está construída em um terreno de nove hectares, doado por Alfredo Stroessner. Enquanto esteve no poder, o ex-ditador cultivou o hábito de presentear os apoiadores com terras no seu país. E fazia isso com alguma frequência, como uma estratégia de recompensar políticos aliados. A área do Casarão abrangia uma região privilegiada, que ocupava o espaço onde hoje está a Marinha Paraguaia, incluindo o Shopping de Leste. Embora a inauguração da ponte tenha ocorrido em 1965, as negociações para sua construção começaram em 1956. O primeiro passo foi o encontro entre os presidentes no antigo Hotel Cassino em Foz do Aguaçu, onde foi assinado um documento que deu início às obras. Para o Paraguai, a ponte significou o acesso ao mar, por meio de uma rodovia ligando a cidade de Concepción a Paranaguá, um antigo sonho do país. Já para o Brasil, representou a retomada do diálogo com o país vizinho, cujas relações estavam abaladas desde a Guerra do Paraguai. A ponte simbolizou uma nova etapa da amizade entre os dois povos. Nesse sentido, a escolha do nome foi bastante simbólica. O nome escolhido não poderia ser outro. Ponte Internacional da Amizade. Dois países, dois amigos novamente. A responsabilidade pelo projeto ficou a cargo do DNR, que aprovou em deliberação a dispensa de licitação para a construção da ponte. Hoje em dia, é difícil acreditar que uma obra grandiosa, com o maior vão livre em concreto armado do mundo, tenha sido executada sem licitação pública. As empresas escolhidas para executarem as obras foram a carioca Sotege e a construtora mineira Rabelo S.A. No caso da Sotege, as relações do presidente com o seu proprietário, o Sr. João Alfredo Castilho, eram tão próximas que deram origem a várias denúncias de corrupção. Entre elas, a suposta propriedade de um apartamento na Avenida Vieira Souto, no Rio de Janeiro, o edifício Ciamar, interpretado por alguns como um anagrama para Márcia, filha de JK. Esse edifício, construído pela Sotege, foi a residência do ex-presidente por muitos anos. Ele sempre afirmou ser apenas inquilino do imóvel, não havendo nenhuma relação de propriedade. Mesmo assim, parte da opinião pública se voltou contra JK. O seu sucessor, Jânio Quadros, usou como símbolo da campanha uma vassoura que simbolizava a limpeza da corrupção no governo. Com a tomada do poder pelos militares em 1964, a situação de JK ficou delicada. Ele foi duramente investigado por supostos atos de corrupção, sem, contudo, haver condenação. O ex-presidente teve sua vida devassada pelo recém-criado Serviço Nacional de Informações, SNI, até ter os direitos políticos cassados pelos militares em junho de 1964. Porém, no âmbito civil, o ex-presidente foi absolvido de todas as denúncias de corrupção. O tribunal considerou, à época, que as provas contra ele eram circunstanciais. Em 1969, o ex-presidente enviou uma carta a Stroessner, renunciando à propriedade do terreno em decorrência do apoio de Stroessner aos militares brasileiros, que eram desafetos de JK. Alfredo Stroessner respondeu por carta a Juscelino, lamentando a devolução do terreno. Não obstante a essa absolvição, os estudiosos acreditam que a administração JK marcou o início das relações promíscuas entre o poder executivo e as grandes empreiteiras. Essas relações, de natureza obscura, prejudicam o nosso país até os dias de hoje, em todas as esferas do poder público. No caso de Juscelino, a relação estreita com grandes empreiteiras prejudicou a sua imagem. Contudo, não podemos afirmar que ele tenha cometido algum crime. Quanto ao imóvel, ele continua com a sua imponência, muito bem guardado em uma área militar, desde que voltou a ser propriedade do país vizinho. Mas que um dia já pertenceu a um ex-presidente brasileiro, o casarão JK. O casarão JK. O casarão JK. O casarãoублиista também está a ser propriedade do que se Sangmatela. A CIDADE NO BRASIL